Sou o deputado federal Rodrigo Maia do estado do Rio de Janeiro, do Democratas. O primeiro tema colocado é o voto distrital. Essa questão do voto distrital, voto distrital misto, voto indistrital é sempre muito polêmico. Por exemplo, o sistema que eu defendo, o voto distrital misto, ele foi implementado na Alemanha, na verdade, apenas com um único objetivo, que era excluir os nazistas e o comunista do sistema eleitoral alemão. Foi por esse motivo que ele foi criado, não foi porque ele era melhor ou pior que outro sistema. Mas eu defendo, porque eu acredito que o Brasil, com o seu tamanho, com a sua representatividade bem diversificada pelas diversas regiões que temos, pode ter sim o voto distrital, uma parte, e o voto na lista. Por quê? Porque assim nós vamos ter dois tipos de representação. Nós vamos poder ter a representação do quadro acadêmico, que vem numa lista representando os seus advogados, os economistas. Nós vamos poder ter uma parte representada por essa lista partidária, onde até o próprio representante do partido político vai ter o seu espaço. e por outro, a representação local, onde o tema local, o tema do dia a dia do Cidadão vai ser prioridade para essa parte do eleitorado. Qual é o problema da implementação do voto distrital? É que o Brasil tem uma questão que precisa ser resolvida. Você não tem a representação equilibrada em todos os estados. Por exemplo, São Paulo tem menos deputados que deveria. Em compensação, estados menores têm no mínimo oito deputados. Alguns estados deveriam ter apenas um ou dois deputados. Então, você vai precisar adequar a realidade brasileira, que é muito distinta, a esses modelos. Então, por isso que eu defendo o distrital misto, porque eu acho que você vai ter uma mistura nos partidos e no Congresso da representação mais temática para o debate de ideias, para a formulação de ideias, e também o voto distrital, onde a representação é bem local, onde o eleitor está bem próximo ao eleitor, a cobrança permanente. E essa mistura, eu acho que dará uma agenda boa para o Congresso, uma agenda boa para o país, onde esse mix pode garantir essa agenda, onde a gente possa tratar, ao mesmo tempo, de coisas mais do dia a dia, melhoria dos serviços públicos, que é fundamental, mas também pensar no debate no Brasil a médio e longo prazo.